A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Oi pessoal, beleza? Eu sou o Radzicastão com mais um vídeo. Vou estar trazendo para vocês um vídeo nesse formato um pouco mais descontraído aqui. É um formato que eu consigo fazer e é um pouco mais rápido para mim. E eu não sei se vocês sabem, mas eu falei no Twitter um tempo atrás, eu estou num período de TCC da faculdade. E eu estou fazendo um projeto doideiro lá de geolocalização, voltado com programação. E eu estou numa correria um pouco maior. E para poder trazer todos os vídeos que eu gosto de trazer assim, pelo menos 4 vídeos por semana, que é o que eu tento trazer. Eu quero tentar fazer esse tipo de vídeo, que é falando de alguns assuntos de vez em quando. Ou reagindo a algum tipo de vídeo. E eu quero saber qual a opinião de vocês, se vocês acham legal, interessante. Deixem aí nos comentários para eu saber. Mas o fato é que fazer esse vídeo de vez em quando, às vezes me ajuda, porque é um vídeo um pouco mais rápido, mais fácil de editar, do que os vídeos mais elaborados que eu faço. Mas enfim, esse vídeo aqui eu decidi fazer graças a um post que eu vi lá no Facebook de Dark Souls, falando de uma matéria da Kotaku, da Kotaku americana. Não sei nem se tem Kotaku brasileira, tem? Não sei, enfim, eu não acompanho, não. Mas uma matéria da Kotaku eles fizeram um texto gigante, cara, um texto de duas, três páginas, falando de mensagens sexistas em Dark Souls. Como disse lá no grupo, problematizaram o Dark Souls. E mostraram diversas mensagens ali do jogo, sexistas ali. Aquelas mensagens zoeiras que eu acho que a maioria das pessoas conhecem no jogo. E eu achei engraçado, eu decidi fazer um vídeo. Falei, eu vou fazer um vídeo separando as mensagens mais engraçadas que a gente vê em Dark Souls. Porque tem muita gente que não lê mensagens, tem gente que não conhece alguma dessas mensagens. E tem gente que joga simplesmente offline e nunca explorou o menu de mensagens ou nunca deixou uma mensagem, né? Mas basicamente em Dark Souls pra você deixar uma mensagem você não escreve, né? Você não chega lá e escreve lá e toma no prombo, você não escreve isso. As mensagens são frases pré-prontas, com adjetivos ou substantivos pra você escolher, por exemplo. E não é aquela mensagem que você consegue escrever qualquer merda pra você não poder escrever simplesmente palavrão lá pelo chão. Mas o fato é que realmente tem umas mensagens bem zoeiras em relação simplesmente a personagens, NPCs mulheres. Muitos aí devem conhecer as mensagens que aparecem principalmente lá pra Guinevere do Dark Souls 1. E eu vejo como zoeira, eu acho que não tem problema você falar que não gosta desse tipo de mensagem. Mas ao mesmo tempo eu tenho direito também de achar isso engraçado e eu acho zoeiro. Ainda mais que o público de Dark Souls é um público, tipo, pelo meu canal, que é um canal bem forte no conteúdo de Dark Souls. Eu tenho um público que é 95% homens. Então tem essas zoeiras bobeira de homem, que só homem acha graça. E também tem essas zoeiras um pouco mais pesadas, porque é um jogo mais maduro. Tem muita gente nova que joga, mas a recomendada do Dark Souls eu acho que é 17 mais, se eu não me engano. Mas enfim, eu acho zoeira, então eu separei algumas mensagens aqui. E não quero problematizar nem nada, mas tem umas mensagens que são zoeira mesmo. E eu vejo na zoeira e não tem por que não ver na zoeira. Então, eu pedi pra selecionarem algumas mensagens aqui pra mim. Vamos ver aí as melhores mensagens de Dark Souls. Vamos dar uma risada aqui com elas. A primeira mensagem aqui já é clássica, clássica. Quem nunca matou os Mugwoners foi e viu imensas quantidades de mensagens ao redor da Gwynevere. E ali tá escrito, segure com as duas mãos. É, o tamanho da Gwynevere você não tem que segurar nem com duas mãos. Você tem que segurar assim, cara, com os braços. É bizonho, tá ligado? É bizonho. É muito gigante. E essa mensagem faz todo sentido de contexto de Dark Souls. Cai entre nós. Esse aqui foi o que publicaram lá no grupo do Dark Souls. Sei que é lá no Smurdy Lake do Dark Souls 3, né? Parte de trás em frente. Portanto, hora de vara pau. Esse tipo de coisa só combina em BR nesse caso, né? Eu acho que em inglês não faria sentido daí. Então, ainda bem que teve essa tradução do Dark Souls 3. E hora de vara pau, eu acho, que é uma das melhores mensagens que a gente coloca no jogo. Pra qualquer contexto. É muito bueno. É muito bueno. É muito bueno. Outra, outra, ó. Não sou eu que escrevo essas mensagens. Se você rir, você vai pro inferno. Mas tá um cara apontando pras panelas ali e escrito, é preciso mulher. Eu não vou rir. Eu não vou rir. Você, se você tá rindo aí do outro lado da câmera, você aí, ó. Tá rindo? Do cara apontando ali pras louças e falando, é preciso mulher? Culpa da minha. Só tô mostrando a mensagem aí. Você riu. Tio Lúcifer tá te esperando. Ah, essa mensagem aí é clássica de Dark Souls, né? Try jumping. Que é tipo, você tá num lugar que tá escrito ali. Tente pular. Aí você acha que vai ter alguma coisa ali embaixo. Que realmente dá pra você cair. Dá até o fantarminho. Até o fantarminho do cara ali no fundo pulando e morrendo, né? Óbvio que você vai morrer porque a maioria dos try jumping, 98%, são trolls. Que você provavelmente vai cair e vai se errar muito. Cuidado com o gás venenoso. E temos simplesmente um daqueles anjos lá de Londor. De quatro. Deu pra entender a mensagem. Acho que eu preciso explicar, né? Cuidado com o gás venenoso. É. Bizarro. Cuidado com a cabeça. Isso aqui me lembrou muito o meu trabalho, cara. Meu trabalho tem uma escada dessa daí. E, inclusive, na parte ali de cima mostra a altura, né? Pra você não bater a cabeça. Tipo, tem um pintado de vermelho. Um metro e sessenta e pouco. Pra você abaixar, você não bater a cabeça. Igual isso aqui. Cuidado com a cabeça. Me lembrou muito, cara, o meu trabalho. Vou pedir pra pintarem outra coisa. Pra pintarem igual mensagem de Dark Souls. Cuidado com a cabeça. Acho que vai ficar muito melhor. Essa daí é a clássica de Dark Souls. Tente dedo, mais buraco. Eu acho que é a mensagem que eu mais vi em Dark Souls. É uma das mesmas mensagens. Essa daí eu coloquei já no Dark Souls 3. Que eu acho que foi uma das mensagens minhas que mais foi votada do Dark Souls. Eu ganhei muitos upvotes nessa mensagem aí. Tente dedo, mais buraco. É clássica. E sempre que tem um cadáver em uma posição no mínimo estranha. Alguém vai escrever essa mensagem. Pode contar que vai ter essa mensagem. Essa daí é criativa. Em frente ao espelho, né? Visão deslumbrante. Charmoso. Então, essa daí é bem saudável. Porque a maioria das mensagens aqui. Bem criativazinha essa daí também. Eu não lembrava de ter visto essa mensagem no Dark Souls 2, não. Outra mensagem aí, ao redor da Grinevere. Acho que é a mensagem mais clássica de todas. A Miss in Chess Ahead. Que Chess em inglês pode significar... Eu acho que também significa baú. E significa torfo, né? Peitoral. Então, peitoral incrível à frente. E em português, quando você vê isso, você não entende buluvas. Porque eu acho que tá escrito tesouro incrível à frente. Eu acho baú incrível à frente. Eu acho que tá escrito alguma coisa assim em português. Eu não me lembro. Mas essa mensagem só faz total sentido... Pelo fato da palavra ter duplo sentido aí em inglês, né? Chess, além de ser baú, tesouro. Ser peito. Então, temos um peito incrível. Um peitoral incrível à frente. Porque eu não discordo. Outra mensagem, cara. Esses cadáveres. Eu acho que agora que fizeram uma matéria sobre as mensagens sexistas. Eu acho que os cadáveres também aí tem que lutar contra o preconceito com cadáveres. Então, os cadáveres se juntem aí. Porque mensagem muito sexista em relação a cadáveres. Local apertado à frente. Dispenso explicações também. Essa mensagem escutava caramba. E eu vou pro inferno. Essa aqui é uma das mensagens que tava no contact. Que basicamente é parecido com a mensagem da Guinness. Hooray for Chess. Viva os peitos. Como se fosse isso. Essa aqui também é bem pesadinha. Mulher à frente. Tente perfurar. Se você tá rindo aí, você vai pro inferno. Eu não estou rindo. Só estou repassando. A outra aqui, mesma coisa, né? Hooray for Chess. Que eles adicionaram. Entretanto, tente língua. É. Pra que língua? Se der aquele item de língua lá, ela dá alguma coisa em troca? Eu não entendi, não. Tem mais uma aqui de Dark Souls 2. Vou traduzir pra quem entendeu. Em frente ao tiozinho da Covenant ali. Obviamente, ele tá numa cadeira de rodas, né? Tá escrito fraqueza. Perna esquerda e perna direita. Ai, meu Deus. Eu preciso confessar. Preciso me batizar. Você não pode rir dessas coisas. Cara! Eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno. Essa daí é legalzinha. Da caveirinha. Deitada. Visões de conforto. Ela realmente pode estar bem confortável deitada ali. Ah, sem fortes é basicamente isso, né? Cheio de armadilho. Tá escrito. Cuidado com qualquer lugar. Com o lugar todo. Cuidado com tudo. Porque não tem como, cara. Sem fortes, você pensou ter uma armadilha ali na sua frente. É tenso demais esse mapa. Outro aí envolvendo o mesmo cadáver. Tente língua, mas buraco. Dessa vez é língua, não dedo. E esse eu achei super criativo, cara. A caveira morreu ali, mas parece que ela tá ouvindo ali na parede, né? E tá escrito. Ouça com cuidado, esqueleto. Muito massa também. Essa daí é muito boa, cara. Porque ela não é só a mensagem em si. O momento que essa screenshot foi capturada. A qualidade tá ruim. Mas tá escrito basicamente. Cuidado com o projétil. Cuidado com a flecha. E na hora que o cara foi ali. Tomou a maldita flecha nas costas, cara. O momento perfeito pra capturar um screenshot foi justamente esse. Esse aqui eu achei da hora pra gente finalizar. Basicamente esse aqui. Acho que é o único que não é tão engraçado assim. Porque é uma referência a Berserk. E tá escrito visão de Guts, né? Guts é o personagem principal. E acontece uma coisa no Berserk chamado Eclipse. Que basicamente é a visão aí. Essa bela visão que a gente tem no final de Dark Souls 3. Que tá tentando dar uma referência ao mangá. Bonita homenagem. Pra gente encerrar as fotos retardadas desse vídeo. Tem uma da Dark Souls também que é muito engraçada. Da Dark Souls 2. Que eu procurei e eu não achei. Mas é basicamente um caminho. Que parece que dá pra passar, mas o seu personagem não passa. Aí colocaram uma mensagem no chão assim. Gorducho. Só que eu não achei, cara. Se eu achar essa mensagem eu vou colocar aqui na edição. Mas era muito da hora também. Bem, esse daí são as imagens. Se vocês tiverem mais imagens aí criativas. Mais mensagens criativas pra mandar. Me manda lá no Instagram. Me manda no Discord. O link do Discord e Instagram tá tudo aqui na descrição. E eu vou dar pra fazer até uma parte 2. Se eu tiver material suficiente pra gente conseguir fazer com fotos dessas mensagens. Lembrando, não quero feitar ninguém. É só pra gente dar uma risada. Dar uma descontraída. Fazer um conteúdo mais rápido de a gente tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado então. Deixa o seu like se não é inscrito. Se inscreve aqui embaixo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E fui! E aí